Música Um dos grandes responsáveis pelo crescimento do voleibol mineiro na década de 80 foi o Elias Calil, que era presidente do Atlético, montou uma grande equipe do Atlético aqui em Belo Horizonte e aí criou-se rivalidade entre Minas e Atlético. Isso aí automaticamente os jogadores cresceram tecnicamente, a rivalidade cresceu muito e em 84 o Minas contratou o Yang Vanson como treinador e o Calil acabou com a equipe do Atlético e juntou as duas equipes, unificou as duas equipes, aí nós conseguimos o primeiro título nacional brasileiro. Quando ele chegou, ele viu o Henrique, viu o Cebola que era pequeno, já queria cortar os dois, entendeu? Mas aí o próprio diretor, que é o Pavan, pediu uma oportunidade para os dois e tudo e o Son deu. Depois o Son ficou convencido que realmente o Cebola e o Henrique Basse eram acima da média, contribuíram muito para o campeão, bicampeonato e o tricampeonato. Realmente os dois na década de 80 eram pequenos, mas acima da média, tecnicamente e fisicamente. O que o Yang Vanson trouxe para o Minas naquela época que mudou tanta coisa assim? Tecnicamente e taticamente até que acrescentou alguma coisa, mas uma das coisas gigantescas que acrescentou na nossa equipe foi a parte psicológica. A gente sempre chegava em terceiro, quarto no Brasil, mas não acreditava que podia ganhar. Então ele, com a mentalidade dele, ele colocou na cabeça de todos os jogadores do Minas Tênis Clube que a gente poderia chegar nas finais e ser campeão brasileiro. O grupo nosso era muito lido, todos os jogadores feitos aqui no Minas Tênis Clube ou no Olímpico que juntou as equipes. Então a parte de amizade, de confiança, de fidelidade entre nós era muito grande. Então isso aí contou em todas as finais nossas contra Bradesco e contra Fidelic. Um dos momentos que marcou muito foi antes do jogo, fizemos o aquecimento e tudo, perfilaram os seis jogadores que iniciaram no fundo de quadra do Minas e do outro lado da Bradesco. Então a imprensa brasileira dando foco totalmente na Bradesco. E do nosso lado somente tinha ali um jornalista que acompanhava o Antônio Melani e o Orlando José, que era da Rádio Tatiá, que acompanhava. Dois jornalistas do nosso lado e do lado deles lá um batalhão de jornalistas. Então isso aí marcou e no momento nós jogadores unimos seis ali. Moçada, vocês estão vendo lá, o Brasil todo dando foco para eles. Então vamos tentar montar a nossa história hoje. Os jogadores da Bradesco lá do outro lado, eles acreditavam que poderiam perder o título? Você sentia isso, que eles estavam talvez com 2x0, já acreditando que estava tudo liquidado? Não, antes do jogo, até o segundo sete eles não acreditavam. Porque até o Bernat, no final do segundo sete, ele dava uns assovias, meio de deboche. Assoviano e tudo, chamando a torcida. E a gente vendo aquilo e aquilo mexia com o brilho nosso. Então a partir desse momento que a gente via o Bernat, o Badalhoca, chamando a torcida, não sei o quê, aquilo dava mais raiva na gente ainda e mais força. E aí nós conseguimos essas forças que nós conseguimos objetivos. Foi o primeiro campeonato que foi o mais difícil da história. Depois da partida, nós demos volta olímpica, nós vimos o Bernat, o próprio Renan, o Bebeto, desolados, chorando, fora do ginásio, as faixas que tinham escrito lá, Bradesco campeão, nem sei o que eles fizeram com ela. Então realmente foi isso aí, foi um fato muito marcante na minha carreira. Ali foi o pontapé inicial para o voleibol mineiro e brasileiro. Porque antes era só Bradesco, Pirelli, Atlântica Boa Vista, Banespa. Então ali os caipiras chegaram à final. Tiveram que engolir não só o Pelé, mas o time todo caipira. Aquele início ali foi muito importante, não só tecnicamente, fisicamente, mas também a paixão do público mineiro. Aquele início ali foi muito importante, mas também a paixão do público mineiro. E aí E aí